E o Gabriel aqui na Hiperauto cada vez mais se supera e traz pra você um showroom maravilhoso que você vai ficar encantado, viu? E acessando o site também, acesse aí, meucarronovo.com.br, você confere grandes ofertas. Por falar nisso, vamos começar com a primeira oferta, é o New Fiesta, né Gabriel? Isso mesmo, Jean, olha só, esse New Fiesta 2013 1.6 completão, por apenas R$ 35,900. Ah, e tem picape também na Hiperauto. Isso aí, uma picapinha Saveiro, Startline 2015, completona, por apenas R$ 39,900. Me conta aí dessa Mercedes. Essa é uma Mercedes C180 Flex 2017, na garantia de fábrica, por apenas R$ 135,900. Mais uma maravilha, olha que máquina, é uma BMW. Essa aí é uma 328i 2013, impecável, por apenas R$ 97,900. Vai financiar, financiar com o BV, compensa, você tem até 5 anos pra pagar. Vamos lá, a Hiperauto fica onde, Gabriel? Fica na Avenida Quita Junqueira, número 360, Jean. E o telefone? Nosso WhatsApp é 16981287857. Confira a Hiperauto!